Oi pessoal, hoje a gente vai falar desse livro, Procurando Dória. É um livro que contém miniaturas. Indicado para crianças maiores de 3 anos. Ele vem com um painel para você poder brincar. O painel que eu falei com as imagens e os personagens que vem já lendo. E é isso.